Vou ensinar duas dicas para a sua cebolinha ficar sempre verde assim, ficar uma cebolinha grande e olha aí o comprimento dessas cebolinhas aqui gente, toda planta que tem aqui nesse canteirinho como ela está bonita bem verde, vou dar aqui duas dicas para você, principalmente rega você tem de regar sua cebolinha bem, a cebolinha é exigente em água para ficar bem verde se a cebola está afraquecendo, está amarelando, as paias estão afinando, não está ficando a coisa bonita ela está passando sede, está se estressando e o vento, o vento também gente, o vento se aonde a sua cebolinha está plantada, for no local aberto assim como esse meu aqui e venta muito e você não regar bem, sua cebola não vai desenvolver assim olha essas pimentas de cheiro aqui, já vai produzir já, nem um palmo de altura está tendo olha aí como a taxa de toceira bonita então você regou bem, no período da de manhã principalmente, a tarde você rega de novo um adubo aqui para você não estar cavando entre uma carreira e outra e não machucar a raiz você pega um quilo de esterco, bota de boi, esterco de gado com quatro dias você vem e faz a rega aqui suas plantas vão ficar turbinadas e lindas então gostou, compartilha e me segue para mais dicas